Relacionado à pneumonia silenciosa, três aspectos que eu quero revisitar com vocês. Primeiro, a radiografia de tórax é um exame complementar, ou seja, nós necessitamos do quadro clínico e laboratorial dessa criança para nós fazermos esse diagnóstico através de uma correlação clínica. Tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, a consolidação clássica vista na radiografia de tórax, que é caracterizada por uma opacidade lobar, geralmente é relacionada ao quadro bacteriano, por pneumococo, e vem com muita sintomatologia, tosse, febre, muitas vezes a criança é muito prostrada. Tá certo? E por último, a pneumonia atípica, que geralmente pode estar relacionada à etiologia viral. E o quadro clínico da criança já é um quadro mais brando. O que a gente lembra? Que os achados demais também são achados mais sutis, muitas vezes um tênue infiltrado perilar bilateral, intersticial. O mais importante, sem dúvida alguma, seu filho e sua filha com sintomatologia, sinais e sintomas que preocupam, tosse, febre, prostração. O mais importante, procure o seu pediatra de confiança.